A gente vai lá pra apudir, vamos conversar com o Derlândio Jackson, que tá lá na 98FM e hoje traz pra gente uma história lá de Severiano Melo, né, Derlândio? Vai falar pra gente agora do Instituto Sertão, que iniciativa é essa? Bom dia! Bom dia, Juliana. Bom dia também pra quem nos assiste. Pois é, o Instituto Meu Sertão, esse instituto que foi oficializado, digamos assim, recentemente, ele que começou no período da pandemia, né, um pouco antes da pandemia, aí quando chegou todo mundo teve que parar tudo, só que agora em setembro de 2021, foi oficializado esse instituto que fica ali na comunidade, fica no distrito de Santo Antônio, zona rural, lá da cidade de Severiano Melo. Nós estivemos ontem por lá, gravando, a gente pode ver algumas imagens, né, do local onde o Instituto ele fica também, aí que vai ser a Casa de Cultura, onde é a Casa de Cultura até falando na verdade, né, e inclusive eles falavam sobre isso, desse resgate da cultura, resgate da cultura da região, da localidade, e no domingo passado agora foi até feito uma dança pastoril, e inclusive nós estivemos conversando com as donas de casa, as mães que participaram dessa dança, foi algo muito interessante, algo muito legal, nós preparamos essa reportagem, ela vai ao ar hoje, mas agora vamos pelo menos conferir o que foi, o que os integrantes de lá falaram, né, tanto as mulheres como também os responsáveis pelo Instituto. Nós nascemos comunidade, a comunidade ela nasceu a partir da construção da igreja, então a gente já nasce com esse espírito, e quando o Instituto resgatou o grupo pastoril, os adultos, as pessoas que na época da sua infância brincavam, então despertou assim um sentimento de memória muito boa, memória afetiva daquele tempo, né, e hoje as nossas mulheres, que hoje 35 mulheres dançaram o pastoril, nesta edição 2021, trouxe para a juventude e para seus filhos aquele sentimento de que eu também quero participar, eu também posso participar e que é bonito. Gosto muito, né, de participar do pastoril, já é o segundo ano, né, que eu participo, participei em 2019 como mestre do Cordão Vermelho e agora também, felizmente o ano passado, né, devido à pandemia, não teve como a gente se apresentar, e esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu, né, resgatar mais uma vez essa cultura, né, aqui para a nossa capital do Caju, né, e assim, é um sentimento de alegria, de emoção, né, onde a gente transmite para as pessoas, né, tudo a alegria, emoção, sentimento, uma forma de trazer também os nossos filhos a participar e a mostrar essa cultura, o quanto é importante, o quanto é bonito. Então, você que está assistindo agora o nosso Jornal da Manhã e acompanha o jornalismo da TCM, vai poder conferir isso com muito mais detalhes. Inclusive, quem é de Severo do Mello, quem é ali da região, que está sempre também muito antenado aqui em tudo que acontece, não só é podido mais em nossa região. É algo bem legal, bem interessante, como eu disse, é o resgate da cultura ali dessa região, que andava meio que apagada, mas os adultos, as donas de casa estão tentando aí resgatar isso para chamar o jovem também, como essa moça acabou de falar, né, para chamar o jovem também para participar da cultura local. Juliana, essa é a minha participação de hoje, desejo para você um bom dia e amanhã, na sexta-feira, a gente está de volta com mais informações. Até lá. Tchau.